Quando não vejo uma saída E nada parece cooperar Não tenho pra quem pedir ajuda Mas sei que o Senhor cuidando está Mesmo que eu me encontre preocupado Ansioso e desanimado E quando bate aquela dor no peito Sei que o Senhor cuida de mim Ele cuida de mim Como seu único filho Em suas mãos de amor Segura e guarda do meu sol Deus conduz-me em seu caminho Me tratando com carinho Ele se cuida de mim Ele cuida de mim Quando você não vê uma saída E pensar Parar e desistir Não tens para quem pedir ajuda Saiba que o meu Deus cuidar de Ti Oh, não fique assim tão preocupado Creia que o Senhor já tem cuidado Ele cura toda dor no peito Basta tão somente confiar Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de ti Como seu único filho Em suas mãos de amor Segura e guardada estarás Deus conduz-me em seu caminho Te tratando com carinho Te tratando com carinho Oh, Ele pois Cuida de nós Ele cuida de ti Com seu único filho Em suas mãos de amor Segura e guardada estarás Deus conduz-me em seu caminho Te tratando com carinho Te tratando com carinho Ele pois Cuida de nós Ele cuida de nós Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo A CIDADE NO BRASIL